Felizmente essa chuva veio esfriar um pouquinho essa noite quente, né? Sem contar com o que vem, se de longe não se vê, caminho ainda tem, tem. Você tem que persistir, você tem persistido, tem voltado atrás só pra ver que o preço de sorrir não é barato não, todo passo pesa quando longe o chão. E a briga feia é melhor nem travar, quando o corpo anseia, é hora de voltar. Você tem que persistir, você tem persistido, tem voltado. Voltado atrás só pra ver que o humus que te faz também devora e a paz nem sempre chega em boa hora. E se não chega é porque o mundo, no fundo, quer te dizer que o preço de sorrir não é barato não, Todo passo pesa quando longe o chão e a briga feia é melhor nem travar. Quando o corpo anseia, a hora é de voltar, deixa escapar mago e não largar de mão. O mundo gira e nem pede permissão, todo vento é brisa na beira do mar. E a vida segue sem demora. O mundo gira e não largar de mão. Obrigado.